Olá, eu sou a Luana Alessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre a industrialização brasileira, sobre o histórico dessa industrialização. Bom, vamos pensar um pouquinho como começou as indústrias no nosso Brasil. Bom, até a década de 1930, a gente tinha aqui um Brasil de economia agroexportadora ligada ao café. A gente fazia uma importação de todos os produtos que eram industrializados. A gente não tinha aqui uma indústria, a gente importava as coisas. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, o café não é um bem necessário para a sobrevivência das pessoas. Ele é algo supérfluo. Então, assim, se estamos num momento de crise, não vou comprar café. É isso que acontece que vai gerar um problema necessário para começar a industrializar no Brasil. Vamos ver o seguinte, o contexto internacional, no caso, é o quê? Crise de 1929. A gente está aqui, até a década de 30, a gente faz importação. E aí, crise de 1929, que começa ali nos Estados Unidos, quando você tem ali, na verdade, uma superprodução e, na verdade, um subconsumo. Isso gera uma crise financeira absurda que vai bater em outros países. E o Brasil exportava o nosso café para vários países, inclusive os Estados Unidos. E no momento de crise internacional, ninguém vai comprar café. E aí, outro problema de contexto internacional é que, nesse período, a gente vai estar ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí, as empresas que são empresas europeias ou empresas dos Estados Unidos, nesse momento, estão voltadas para um setor específico do mercado de industrialização. Principalmente as empresas europeias vão ficar preocupadas em fazer bens industrializados, voltados o quê? Para a indústria bélica, voltados para a guerra. E aí, os itens necessários que o Brasil precisava importar, ele não vai conseguir. E se ele não vai conseguir ter onde comprar, gera o quê? Uma escassez. Então, a gente precisa começar a fazer o quê? Industrializar. E aqui surge um momento específico, onde a gente já não consegue mais vender esse café e onde a gente já não consegue mais comprar esses itens industrializados. Detalhe que, para a questão do café, isso geraria uma crise também aqui. Foi necessário, no momento de crise do café, comprar o café para que os produtores não quebrassem. O governo comprou o café para que os produtores não quebrassem. Então, a gente percebe aqui um momento bem específico de necessidade de industrialização. E aí, após 1930, ainda vamos estar nesse governo Vargas, ele vai pensar o seguinte, substituição de importações. Não dá mais para ficar esperando um mercado dentro desse contexto aqui internacional. A gente precisa começar a produzir aqui e não importar, porque a gente precisa e não encontra no mercado. Para você começar a industrializar, você precisa começar a criar indústrias chamadas de indústrias de base. Quem que são indústrias de base? São indústrias que vão transformar a matéria-prima num bem inacabado, que vai ser usado num outro tipo de indústria chamada de intermediário. E aí, esse tipo de indústria vai criar peças e essas peças vão ser absorvidas em indústrias de bens de consumo. Então, a gente percebe que tem toda uma cadeia. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre tipos de indústrias, procurem nos nossos vídeos. Aqui, eu te dei mais ou menos um panorama de o que é uma indústria de base. Vou te dar um exemplo de indústrias de bases. As empresas siderúrgicas, metalúrgicas, estão ligadas com o beneficiamento do metal e ligadas com a transformação do minério de ferro, por exemplo. Empresas estatais. Essa é outra característica nesse período de Vargas, onde essas empresas brasileiras vão ser empresas do Estado. Empresas estatais são empresas do Estado. E é aqui que a gente tem empresas como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa mineradora brasileira. E aí, foi vendida depois, na década de 90. Mas, era uma empresa estatal. Então, a gente percebe aqui uma característica bastante nacionalista. Um Estado forte e nacionalista, pensando aqui em empresas estatais e começar a fundar a industrialização brasileira. Detalhe que essa industrialização vai acontecer num período muito tarde. Se você for olhar, o processo de industrialização começa lá pelo século XVIII. Só em 1930 a gente dá esse pontapé forte para começar a industrialização no Brasil. E essa industrialização, como eu falei, vai ocorrer de forma tardia. E essa industrialização tardia vai promover também uma urbanização acelerada do Brasil. Se você tiver dúvidas sobre urbanização brasileira, procure nos nossos vídeos. Mas, aqui, para a gente entender como é que acontece essa industrialização, eu já comecei aqui em Vargas e ela vai continuar avançando. Só que, dessa vez, com uma característica bastante diferenciada, com Juscelino Kubitschek, em 1956. Juscelino tem um caráter bastante desenvolvimentista. Ele quer desenvolver o Brasil de forma bastante rápida. Por isso que ele vai vir com o jargão 50 anos em 5. O que ele quer dizer com isso? Que no governo dele, ele vai querer desenvolver 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 anos de mandato, 5 anos de processo de desenvolvimento. O que a gente vai ter no governo de JK, Juscelino Kubitschek? Nós vamos ter a atração de multinacionais. Por quê? Para crescer e desenvolver o mais rápido possível, ele precisa ter tecnologia. E a forma mais fácil de trazer tecnologia é chamar uma multinacional que já tem tecnologia, chamar ela para produzir aqui, e aí sim ela vai começar um processo de desenvolvimento industrial mais rápido. Para essas indústrias chegarem até aqui, eu preciso ter atrativos, né? Chamar ela para cá. Para eu chamar, eu preciso ter os tais fatores locacionais. O que são fatores locacionais? São aqueles fatores que fazem com que um espaço promova menor custo de produção para essas indústrias. Um exemplo? Incentivos fiscais. Olha, aqui, se você vier produzir aqui, o custo de imposto é zero ou você vai pagar bastante reduzido. Olha, o terreno público vai ser concedido para a empresa. Eu vou criar várias estratégias. Olha, a mão de obra é barata. Aqui você tem mercado consumidor. Aqui tem empresas de serviços que vão auxiliar a sua produção. Tudo isso são fatores locacionais que JK vai utilizar para chamar a atenção dessas multinacionais. Elas, por sua vez, vão estar ligadas com o setor automobilístico, ou seja, de automóveis. Entenderam o negócio? Chamo automobilismo para cá. O que ele vai fazer? Ele vai começar a desenvolver um processo de integração do Brasil voltado para um modelo rodoviário, porque o modelo rodoviário diz para empresas automobilísticas que existe um mercado muito importante, já que o Brasil tem um território muito extenso que vai ser todo integrado por vias de rodovias que serão necessárias de automóveis para circular. Então, olha só, eu crio um mercado de consumidor extremamente atrativo para essas multinacionais. Quando elas chegam no Brasil, elas começam a produzir. E aí elas criam demanda para diversas outras empresas, por exemplo, empresas, indústrias intermediárias de peças. Se eu não tenho uma indústria para criar um carro especificamente, eu consigo ter tecnologia para ter uma indústria para criar uma peça que vai ser utilizada dentro desse carro. Então, isso move muito a economia. Ele vai criar Brasília. Brasília tem uma importância porque Brasília vai fomentar a construção civil. Uma vez que eu crio Brasília, eu começo a dinamizar diversos setores industriais ligados à construção civil. Detalhe que ele constrói Brasília no centro do nosso país justamente para afastar, já que a capital era o Rio de Janeiro, ele vai afastar ela do litoral, que é mais fácil, por exemplo, para quando você tiver manifestações, você ser mais ativo, invadir, etc. Lá você desarticula um pouquinho manifestações populares. Isso também era uma ideia de JK. E aqui, a criação de Brasília dá esse impulso na indústria da construção civil, como eu falei. Acaba o período JK, a gente entra num período de ditadura militar. Nesse período de ditadura militar, a indústria vai se comportar da seguinte maneira. Vão ser feitas obras gigantescas. Lembra que eu te falei? Construção civil vai movimentar diversos outros setores. E aí, nesse processo, a gente vai, para construir obras que, na verdade, são obras gigantes e superfaturadas, com valor muito maior do que o necessário para construir, eu preciso o quê? Pegar dinheiro emprestado, pedir dinheiro emprestado para bancos internacionais. E aí, nesse momento, a gente vai começar com dinheiro, na verdade, emprestado, criar grandes obras, criar processos muito gigantes de construção civil, mobilizando toda essa cadeia produtiva. E aí, isso confere, na verdade, um boom econômico, que a gente chama ali de milagre econômico, dentro desse período militar, que, na verdade, depois vai acabar sendo o quê? A conta chega. Então, aí, na década de 80, quando o Brasil finalmente tem que pagar todo isso, todo esse crescimento econômico, é chegado o quê? A chamada de década perdida, a década de 80. Porque o Brasil está endividado e esse processo de crescimento econômico não se manteve, porque ele era muito sensível, já que era com dinheiro externo. A gente teve também ampliações das rodovias, o que, por sua vez, também vai movimentar a indústria da construção civil. Para a gente fazer um resumo do que vimos aqui, eu falei para vocês dos históricos da industrialização brasileira, te mostrei o porquê que vamos ter esse impulso, essa necessidade de criar indústrias, ela está relacionada com o contexto internacional, te mostrei a importância da indústria, como ela se desenvolve no período Vargas, como ela vai se desenvolver de uma forma, se aqui a gente tem um Estado forte, um capital mais estatal nas indústrias, aqui a gente tem um capital mais internacional, com as multinacionais em JK. Temos o período militar com as grandes obras e o aumento das rodovias. E eu te falei um pouquinho também sobre a década perdida de 1980, da década de 80. Fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro, foi um prazer dar essa aula para vocês, e nos encontramos numa próxima.